Música Manda pro João Anderson, casquinha pra trás Sobrando que não, já bateu Caçapa Música Índio Anderson bateu pro gol lá dentro Música 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 GOOOOOOOL Toque no João Anderson Girou entre dois jogadores Vai em direção a grande área Olha o Grêmio chegando GOOOOOOOL GOOOOOOOL João Anderson Camisa 9 Não se entenderam a saca do São José Tá chegando a equipe do Grêmio Bateu e ela entra GOOOOOOOL João Anderson é 16 Lá vem João Anderson De pé esquerdo GOOOOOOOL Do Internacional João Anderson Batida firme Segura De pé esquerdo Pra colocar o Inter De novo na frente O Rafael Martins Pulou no canto Bertotto Olha o passe na frente Fintou bem o Mossoró Botou na área Passou pelo Rodolfo Cruz Só pro João Anderson GOOOOOOOL GOOOOOOOL É do Inter É do Inter Música GOOOOOOOL GOOOOOOOL Música 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 Música